Era um jeio, era cobrado assim, dedurado, que o povo botava, aí chegava, tudo dedurado. Aí chegou fulano, chegou fulano, disse que botava dinheiro, botava dinheiro. E chegou um fulano de Itá, chegou, aí olhou assim, aí foi dando as costas assim. Foi na ocasião, o outro terminou dizendo, eu ia chamar esse colega para pagar o cantador. Quando disse assim, o caba deu as costas. Aí foi embora, Pinto disse, mas quando ele deu as costas, mostrou assim as verrugas que tinha na mão assim. Aí Pinto pegou no deixo, disse, vou morrer sem dar valor a caba que tem berruga. Cachorro da boca preta, terra que ligeira enxuga, comida que doa de jeito e casa que liga na luga. Tem coisa sem valor. Agora, pinta chá na hora assim. Agora na hora. Ele disse, eu pintei uma galinha lá para as bandas da Bahia. Ela ficou parecida com essas que a gente cria, que o galo pulou em cima e ela põe no outro dia. Agora, agora, ele disse, não está indo não. Você disse, você e o outro. E o outro bêbado? O caba deu morte. O caba deu morte. Não beba você que sabe bem do que bêbado faz. E o louro branco disse, o bêbado nada reaça, só vive de perna bamba, começa a dançar um samba. Fica a dançar no avalço. Quando vai vestir a caça, é com a barriguinha para trás, uma perna entra demais, a outra perna não cabe. Isso é que quer um bêbado, você que sabe. Isso é que quer saber dizer as coisas. É, é, é. É, é. É, é.